Fala, galera! Beleza? Eu sou a Day e hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. O Bruno completou os seus primeiros mil inscritos. E eu não podia deixar essa data passar despercebida, né, galera? Então, eu primeiramente quero agradecer muito vocês, todos que assistem aqui o canal, e quero dizer pra vocês que eu fiz uma surpresa pra ele. Eu fiz um bolo de mil inscritos e também fiz uma placa. E vou dizer pra ele que foi o YouTube que mandou. Agora, primeiro eu vou mostrar a placa, né, vou dizer que chegou do correio. E depois eu vou mostrar o bolo. Então, galera, agora a gente vai ter que ver a reação dele pra ver o que ele vai achar disso. Eu vou mostrar pra vocês agora o bolo que eu fiz. Bom, galera, esse é o bolo que eu fiz, um bolo de chocolate. É um bolo simples, mas é muito gostoso. E eu quero ver qual vai ser a reação dele quando ele vir. Eu sei o quanto é difícil chegar nesses mil inscritos e o quanto ele batalhou por isso, galera. Então, ele merece muito essa surpresa. E é isso aí. Eu vou esperar ele chegar agora e vou mostrar pra ele o que chegou do correio. Vamos lá. É isso aí, galera. Tô aqui esperando ele chegar. E ele já tá chegando. Vamos ver o que ele vai falar quando ele vem. Ei! Ih, velho, o que você tá fazendo aí? Vem aqui. Tava sentado aqui. Ué, o que você tá gravando? Ah, mas eu tenho que gravar, né? Porque parabéns pelos meus inscritos. Ô, obrigado. E aí, como é que você tá se sentindo? Ah, eu tô me sentindo muito bem, né? Só tenho que deixar aqui o meu agradecimento pros inscritos. Ah, é verdade, né? Se não fosse por eles, a gente não tinha chegado onde chegou, né? É verdade. Chegar os teus primeiros mil inscritos e com certeza vão vir muito mais por aí. Ei, mas chegou um negócio aí pra você no correio. O quê? Encomenda aí, não sei. Cadê ela? Tá aqui. Deixa eu pegar pra você. Eu não sei, eu tô achando que é alguma coisa do YouTube, viu? Porque tem uns adesivos aí escrito YouTube. Eu acho que deve ser do YouTube que tá escrito teu nome também. Nossa, tudo escrito em outra língua, ó. Fedex ainda, que é de outro país. Estranho. Que estranho. O que será que é isso aí? Do YouTube ainda. Será que é alguma coisa? Será que você ganhou alguma coisa? Não sei. Acho que você devia abrir então, né? Vamos. Tá bem embalado, hein? É. Será que tem aqui? Pode sair? O que é isso? Não acredito, Dai. É uma placa do YouTube? Sério? Que linda, não é só? É. É, Dai, mas essa placa aqui tá meio diferente do YouTube. Que bonita. Você viu? Que chique. Nossa, que tá escrito aqui, ó. Presente de Bruno Laguna, que foi o péssimo. Ó, meu, escrito. Nossa. Que chique. E aqui tem uma carta. Uma carta? De quem será essa carta? Bruno Laguna. Querido Bruno, quero desejar nessa data os meus mais sinceros parabéns. Você é dedicado e hoje alcançou seus primeiros mil inscritos. Desejo que eles sejam os primeiros de muitos que venham 10 mil, 100 mil, milhões. Você merece crescer e ser reconhecido. Infelizmente, o YouTube não dá uma placa de mil inscritos. Mas eu fiz uma para guardar essa data tão especial. Parabéns com o amor, Dai. Parabéns, meu amor. Você merece muito, viu? Obrigado, viu, Dai? De nada. Gostou? É, eu nem mais nada que eu ia ganhar. Ah, chora, não. Eu fiquei muito feliz, viu? Que você conseguiu alcançar os mil inscritos. E eu desejo do meu fundo e do meu coração que você consiga alcançar muito mais. Obrigado, viu, Dai? Eu queria agradecer também a todos os inscritos que se inscreveram no canal. Porque foi muito difícil chegar até onde eu cheguei. E é isso. Eu não sei muito o que falar. Mas obrigado de coração a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente fez até agora pra vocês. porque foi com muito carinho. Eu acho que a gente devia levar essa placa lá pra cima pra ver onde a gente vai colocar ela. O que você acha? Vou levar. Vai ficar bonito lá. Vai. Aí, me conta. O que você achou da placa? Ah, eu achei ela muito bonita, Dai. Gostou? Agora nós vamos ter que ver onde é que nós vamos colocar ela, né? Eu gosto. Eu não acredito, Dai. Você fez um bolo pra mim? Fiz um bolo pra você. Um bolo de mil inscritos. Nossa! Tá cheiroso, Dai? É, bolo de chocolate. O teu preferido. Nossa, Dai, eu não tô acreditando. Muito obrigado, viu? De nada. Nossa! Olha o cheiro. Dá pra sentir o cheiro aí, galera? Tô. O cheiro não dá, mas dá pra ver que tá bem chocolatudo, né? Tá bonito, hein, Dai? Eu acho que a gente deve acender a vela, hein? E você comer o primeiro pedaço. E daí você vai fazer um desejo e vai assoprar a vela. É verdade, Dai. É um bolo especial, né? Pra um dia especial. É, isso aí. E aí, gostou da surpresa? Adorei. Isso aí, galera. Olha lá o bolo do mil inscritos do Bruno Laguna. É isso aí, Bruno. Agora você faz um pedido bem pedido e assopra a vela. Ixi, galera. O que eu vou pedir, hein? Pedido é segredo. Senão, não se realiza. É verdade. O que eu vou pedir? But I'm just getting started. Com a Frommerede. No, 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 no. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Música 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 Aê! Parabéns! Agora vamos cortar o bolo Galera, muito obrigado de novo Eu só tenho a agradecer a vocês Por vocês terem se inscrito no meu canal E eu espero do fundo do meu coração Que eu esteja agradando vocês E trazendo felicidade a cada dia que passa Para cada casa de cada um de vocês Dia após dia E eu quero dizer para você que também tem o desejo E está começando a ser youtuber Dê o primeiro passo Não importa o que você vai fazer Simplesmente dê o primeiro passo E vá em frente e nunca desista Porque eu sei que uma hora vai dar certo E é isso que eu penso para o meu canal Uma hora Deus vai abençoar você também E vai dar tudo certo Siga sempre com força e nunca engane ninguém Nunca faça mal para ninguém Que você vai receber o dobro Se você fizer o bem, você vai receber o dobro também E aí Dê, você vai cortar para a gente? Vou cortar, vou tirar a vela aqui Vou cortar aqui o primeiro pedaço Agora vamos tirar o bolo Olha lá gente, tem animais internos É um bolo vulcão, Dai Se esse vídeo tiver bastante curtido e comentário Nós vamos gravar a receita desse bolo para vocês Aqui o seu bolo especial de mil inscritos O primeiro pedaço é para mim, Dai? Claro que é para você Muito obrigado, viu? De nada Esse bolo não é só um bolo Esse bolo é um símbolo Um símbolo de conquista e um símbolo de vitória E você que está assistindo o meu vídeo Eu desejo para você que você tenha o maior sucesso em sua vida É uma pena que eu não possa estar com todos vocês aqui Mas se sintam junto comigo hoje Muito bom, Dai Gostou? Uma delícia E agora, Dai, você vai ter que experimentar também Bom, galera, esse foi um vídeo muito legal Na verdade, não é uma trollagem Sim, uma surpresa que eu inventei aqui Uma surpresa que eu fiz aqui para o Bruno Para comemorar os primeiros mil inscritos dele Eu achei linda essa placa que você fez para mim, Dai Muito obrigado Que bom que você gostou Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Deixa aqui nos comentários ideias de vídeos Que a gente possa estar fazendo para vocês E não se esqueça Já se inscreva no meu canal E ative o sininho Para receber todas as notificações dos próximos vídeos E até uma próxima, galera Valeu e fui A Moy... Para receber a notificação do OC Ou... Ou... ... ... Tchau, tchau.